Fala gente, boa profissionalidade por aqui. Esse vídeo é para ajudar você a como reparar o Windows 7. Existem alguns procedimentos, lembrando que são métodos que vai usar o próprio Windows para se auto-recuperar. Caso não dê certo, é provável que o seu Windows esteja corrompido e precise de uma re-inhalação. Mas eu quero passar todos os procedimentos que são viáveis e que você pode experimentar agora mesmo. Acredito que você deve ter pesquisado aí no YouTube como reparar o Windows 7 ou como reparar o computador. Independente da sua busca, eu espero poder ajudar você na solução do seu problema. Caso não consiga resolver, me deixa saber, comenta aqui abaixo que eu terei o maior prazer de fornecer mais ajuda para você, fazer até um novo vídeo se for necessário. Lembrando que o primeiro procedimento que eu vou passar para você é a utilização do modo seguro com rede. Você vai utilizar esse modo seguro com rede porque ele consegue, quando o Windows está ainda acessível, o modo seguro é um recurso que tem dentro do próprio sistema. Ele consegue entrar com menos serviço, ele inicia somente com o básico. E lá na tela inicial, na área de trabalho, você consegue executar o CMD, que é o prompt de comando. E fazer alguns procedimentos, eu vou deixar tudo o que é necessário fazer em vídeo e também na descrição. Essa solução aqui é para você recuperar o seu Windows a partir das opções avançadas quando você aperta o F8 no seu teclado, seja notebook ou computador. Essas opções avançadas que estão aqui, eu vou me dedicar a essas duas primeiras, porque eu já fiz duas sobre essa do modo segurança com o prompt de comando, deve estar aparecendo no card e também tem na descrição. Essas duas opções de modo segurança e também modo de segurança com rede só vão funcionar se o seu Windows estiver ainda com os arquivos que fazem, que são responsáveis pela inicialização, que estiverem funcionando. Para iniciar o seu computador e voltar para a tela de erro, de qualquer tela diferente da do Windows, é porque não está funcionando e não vai se aplicar a esses métodos de segurança. Aí você pode tentar o modo de segurança com o prompt de comando. A única diferença do modo de segurança para o de rede é que você pode usar alguns recursos online, ou seja, pode usar a internet a seu favor para executar algum programa ou algum serviço que precise de internet. Já vou direto aqui para o modo de segurança com rede. Ele vai abrir essa tela, vai carregar alguns arquivos, pode demorar alguns minutos, depende de computador para computador. Eu vou pausar e voltar quando já estiver na tela do Windows. Muito bem, ele carregou aqui o modo de segurança, ele sempre vai aparecer essa janela, eu vou clicar em fechar. Ele está usando a minha rede, estou usando aqui uma máquina virtual para simular como vai ser na sua também. Então aqui nós vamos clicar no botão iniciar, digitar as abreviações TMD, vai aparecer na tela para você. Vai clicar com o botão direito do mouse, executar como administrador. Tem que aparecer esse nome administrador aqui para poder dar certo, ter os privilégios para fazer todas as correções. Em seguida você vai executar alguns programas, obviamente cada programa que executa leva um período de tempo, você tem que esperar concluir e é obrigatório. É importante que você não interrompa o processo porque ele está fazendo todas as devidas correções. Vai digitar SFC, passo para a barra, a barra normal, aí dá para a direita, canal. Dá ENTER, não vou dar ENTER aqui porque é para não interromper o processo da aula. Digitou esse comando, dá ENTER, ele vai fazer toda uma leitura e verificação para buscar erros no disco e corrigi-los. Outro comando que você vai digitar, THKDSK, barra R e dá ENTER, que é a abreviação de check disk dentro do disco, fazer as reparações. Dá ENTER e esperar ele fazer todo o processo. Outro comando que você pode digitar, esse é um pouco mais longo, você vai precisar digitar exatamente da maneira que eu vou digitar aqui. Vai digitar SFC, letra maiúscula, passo online com o maiúsculo, espaço barra, client app, passo barra, for, vai dar ENTER e aguardar ele realizar todo o processo de recuperação. Tanto esse DISM, como o do SF6 canal, costumam demorar mais do que os que eu te mostrei, o check disk. Mas, na maioria dos casos, ele já corrige e após a reinicialização, costuma dar certo e voltar ao Windows normalmente. Um outro procedimento que você pode fazer é buscar reverter as alterações. Se, de repente, teve alguma atualização que ocorreu, alguma falha no processo, você pode executar um comando, que eu vou deixar para você também, onde consegue reparar, na verdade, ele reverte as atualizações, para que você possa iniciar o seu Windows normalmente. Confira aí no vídeo. Fique tranquilo, pois se acontecer dessa solução não resolver, eu deixarei aqui no card, no final do vídeo ou na descrição, outras possíveis soluções para você aplicar. Se o problema for resolvido, eu convido você a curtir e compartilhar com um amigo seu. No vídeo, eu indico apertar a tecla F8 várias vezes. Se você usa notebook, provavelmente vai precisar, se a tecla F8 não funcionar, só ela, apertar F8 várias vezes. Você precisará apertar Fn, a tecla Fn, que é a abreviação de função, e F8. Isso porque muitos notebooks, eles possuem em uma tecla duas funções. Muito comum em notebook, mas também em computadores, possa ser que tenha, sim, essa função. Se só F8 não funcionar, segura a tecla Fn e fica apertando F8 várias vezes. O processo é, apertou o botão de ligar o computador, já mantém o F8 pressionando várias vezes, teclando várias vezes até aparecer a tela que eu vou te mostrar agora a seguir. Essa é a tela que aparece. Então você precisará teclar Enter nessa opção. Se não tiver, com a seta do teclado, seleciona reparar o seu computador. Ele vai entrar no modo reparação do próprio Windows. Vou simular aqui, eu escolhi a... Normalmente vem a BNT, ou com o teclado, até para baixo, já mudo para BNT2, ou através do mouse, eu também consigo. Cliquei em avançar, reparar o computador. Aqui normalmente ele aparece o nome do usuário que você definiu quando formatou a máquina. Apareceu essa tela aqui, você vem em prompt de comando e dá um clique. Vai abrir essa tela com fundo preto e letras brancas. Começando com a letra X e essa sequência. Dois pontos, contra barra Windows, contra barra System32. Aqui nós vamos digitar um código que tem que ser digitado fielmente. Vou digitar, vou mostrar na tela e também vai estar na descrição para você digitar. Tem que ser do mesmo jeito, obedecendo letras maiúsculas, espaço e os comandos de acordo com o que eu vou colocar. Vamos nessa. Peguei uma colinha aqui no bloco de notas. Disme, espaço, barra. Vamos lá. Disme, espaço, barra. Image, dois pontos. C maiúsculo, dois pontos. Contra barra. Se a contra barra fica próximo da letra Z, disolvo. Espaço, aqui tem um espaço. Barra normal. Clean up, traço, image. Clean up, traço, image. Espaço, barra. Reverte. Pending, pendência em inglês. Você filma e fala, você é o bicho mesmo, hein, doido. Actions. Conferência tudo certo? Disme, espaço, barra, image, dois pontos. C maiúsculo, dois pontos. Contra barra, espaço. Clean up, traço, image, espaço. Barra, reverte, pending, actions. Dá um enter. Se acontecer de aparecer o erro dois, ou algum outro erro, e não faço o processo de reverter as atualizações, é sinal de que o sistema corrompeu, e aí vou apresentar outras soluções que possam resolver para você. Não, 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 não Obrigado.